É isso que a ideologia de gênero e a cultura woke fazem com seus filhos Não pula, assista esse vídeo Não, não é piada Não é piada Isso daí é o que vem sendo trabalhado pela esquerda lá dos Estados Unidos Que chegou no Brasil Que é transformar a juventude, os jovens, em imbecis É isso que a ideologia de gênero e a cultura woke Que é uma esquerda importada lá dos Estados Unidos E já chegou com força aqui no Brasil E também na Europa, pelas imagens que você viu Faz com as crianças, com os nossos jovens Ao ponto deles acreditarem que eles podem se considerar cachorros E sair latindo por aí E ai de você se questioná-los Fala, não, você não é cachorro, você é um ser humano Não pode A cultura woke faz eles acreditarem que eles são cachorros Da mesma forma, na ideologia de gênero Que é a mesma coisa, a cultura woke Que faz um menino acreditar que ele pode ser nada Que o menino pode acreditar que ele pode ser uma mulher Sendo que a biologia do corpo dele é masculina Confundindo toda a formação intelectual dos jovens Que obviamente impacta na nossa geração hoje Imagina o que vai virar do mundo amanhã e depois Se a gente não botar freios na cultura woke O objetivo da esquerda tá claro É formar crise de identidade nos nossos jovens Pra que no futuro eles sejam apenas massa de manobra Idiotas úteis Pra votarem na esquerda E é muito perigoso a cultura woke Porque ela chega disfarçada de algo bom Algo positivo Por exemplo, a gente tem uma discussão enorme agora Com os pronomes neutros A gente vê o governo Lula colocando nos sites oficiais Deputades Escreve aqui na tela Deputades eleitos tomam Gente, aos poucos Por uma explicação bonitinha Ah, estamos fazendo a inclusão social Então uma linguagem que por trás disso tem ideologia de gênero E o objetivo é esse que foi comentado nesse vídeo Confundir, distorcer e tirar Gerar uma crise identitária Que a consequência a gente já sabe qual é E tem pontos muito perigosos Até mais, passando de todos os limites Por exemplo, a sexualização de crianças Influenciadores tentando e já conseguindo Fazer o seu filho com apenas 9, 10, 11 anos de idade Tem casos até de jovens menores Assim, de 6 anos Fazendo alteração de gênero Através de aplicação hormonal Por isso que a gente, de direita Tem sim que fazer o confronto Enfrentamento à cultura woke Essa é a única maneira De a gente salvar as nossas tradições A nossa sociedade Como que a gente faz isso? Através das leis Das letras das leis Nas casas legislativas E proibindo qualquer avanço Da cultura woke no Brasil Obrigado para eles